Continho, Paulo Mendes Campos Era uma vez um menino triste e magro barrigudinho do sertão de Pernambuco. Na soleira dada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menina, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinha de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé.